E aí galera, aqui é o Jorge do Descobrindo América, eu voltei rapidinho pra vocês só pra falar um negócio que eu achei muito interessante voltei aqui em Ana Maria pra pagar aquela multa que vocês viram que eu marquei aí no vídeo então, o grande lance interessante foi esse eu mostrei, eu mostrei não, não mostrei o vídeo mas eu falei com o pessoal aqui do City Hall com duas senhoras muito bacanas e com o xerife, elas chamaram o xerife, um deles pra falar comigo, eu falei, não, tinha uma caçamba, vocês viram, tinha uma caçamba de obra e a placa era muito pequena após essa caçamba e ela chamou o xerife e falou, pô, então a gente vai tentar abonar essa multa pra você porque realmente não é justo se a caçamba tá ali, a pessoa se distrai e tudo mais e eles tentaram, de todas as maneiras, reverter a multa, reverter esse valor não foi possível porque o xerife que deu a multa não tava aqui, só ia voltar na quarta-feira e aí pra eu voltar aqui de novo em Ana Maria, só pra abonar esses 35 dólares, a multa era de 35 dólares existia a placa, existia uma outra placa também, então eu resolvi pagar mas o que foi bacana é isso só porque eu falei que existia lá a caçamba, realmente existe, vocês viram eles tentaram aí, a ferramenta que eles tinham hoje pra fazer, pra tentar abonar a multa, eles fizeram infelizmente não deu, mas o que eu achei legal foi a honestidade aí e a proatividade de tentar ajudar a gente valeu espero que esse vídeo todo tenha sido bem bacana aí pra vocês não se esquece de se inscrever, compartilhar, favoritar tchau, tchau e aí galera, vamos ver se essa bateria aguenta? vamos sair agora de Ana Maria Island pelas ruas internas nós vamos pelas ruas internas a gente tá em Ana Maria Island, na Pound Drive vamos ir pelas ruas internas acabei de pagar a multa, que vocês viram lá no vídeo da Ana Maria Island vamos pelas ruas internas, até sair na 56 lá lá em Tampa, lá perto de casa, lá na 56 que cruza a Fowler com a Fletcher vamos pegar a 50 vamos pegar a 50 que eu nem sabia que ela vinha tão ao sul assim ela margeia a costa pelo lado interno da costa do Golfo não pelo lado da... das... das extingas, sei lá extingas? é, ilhas artificiais, enfim vamos lá e aí, o que vai acontecer? eu vou acelerar eu vou acelerar o vídeo igual eu fiz naquele outro vamos que vamos e aí oi oi eu fiz naliche e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto